Música 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 Próximo combate de batalha, representando o Correia Azul, da equipe Luiz Tinho, convido, mesmo lembro, Carlos Alotelo Música 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 Obrigado. 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 Ojekes. Coisas. fly guts aspeis. Ojemesh. Ojemesh. BurOFFs ojemesh. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pio, pio, pio! Pio, pio, pio! Isso! Isso! Foi a louca na carreira! Foi a louca! Isso! 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 Fica a louca na barriga em cima! Na barriga! Em cima! Toque! Isso! 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 Tudo! Ahh att fera Tinha aí! Opa! Um! Nossa homenagem! Isso! Isso! Tchau! Isso, o bote é dele! Isso, o bote é dele! Isso, o bote é dele! Pule para a meta! Isso é para a meta, amigo! Fute o bote é dele! Bote o bote! Vem cá, você tem que ir para o bote! Amém! Fica! O que é que é que está? Ah! Dizão! 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 Pelo que você tem aqui! Não! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.